19. Uma mulher com 38 anos de idade comparece ao pronto atendimento com dor em baixo ventre, de forte densidade, algumas horas. A paciente refere que vinha sentindo um leve incômodo em baixo ventre, mas algumas horas sente dor de forte densidade em abdômen, mais localizada em baixo ventre. Não tem fatores de melhora e piora ao caminhar. Refere náuseas e um episódio de vômito. Nega a febre. Como antecedentes, já teve uma doença inflamatória pélvica há alguns anos. Tratada com antibióticos. Está cansada, está casada há 10 anos. Também está cansada, né? Não utiliza método anticoncepcional hormonal e não usa preservativo em todas as relações. Tem dois filhos que nasceram de parto normal. Nega patologias clínicas. A data de última menstruação foi aproximadamente 7 semanas. Então, ela está grávida, meu amigo. Se ele disse isso, é porque ela está grávida, meu amigo. Ela está grávida. Oxi. Ao exame, apresenta regular estado geral, lúcida e contactuante. Afebril. Veja. Afebril. Importante. Memoriza aí. Descorada. Se está descorada, possivelmente teve sangramento, né? Ah, ela tem o que? Anemia? Ah, meu amigo. Com pressão arterial de 100 por 55 e pulso de 110. Então, está um pouquinho rebaixada a pressão arterial. Está taquicárdica. Tem um grau de choque aí, né? Exame cardiopulmonar sem anormalidades. Abdômen distendido, doloroso, descompressão brusca presente em fossa ilíaca direita. Ruídos hidráneos presentes, mas diminuídos. Exame especular sem sangramento. Presença discreta leucorréia fluida, sem sinais de vulvovaginete. Então, não tem vulvovaginete. Toque vaginal com muita dor. Dificuldade, contando o exame. Mas o útero está de tamanho, forma e consistência normal. Então, não tem nada no útero, certo? Sente muita dor apropação no fundo de saco, considerando o quadro clínico apresentado, assinar a opção que apresenta, respectivamente. A principal hipótese é a hipnótica e a conduta correta. Ah, não, meu amigo. Essa dor, a descompressão, dentro desse contexto de gravidez, né? Ela está descorada. Não, não é apendicite agudo, né? Só porque o quê? Deu descompressão brusca? Ele falou aqui, foi? Ah, deixa eu ver. Onde é que foi? Lúcida com pressão arterial. Onde foi que ele deu aqui? Não sei onde foi que ele falou de descompressão brusca. Acho que foi aqui, né? Aqui, descompressão brusca presente em fossa ilíaca direita. Aí o cara pensa que por causa disso é apendicite. Não, meu amigo, você tem que olhar o contexto. Não seja enganado, ó amiguinho. Ele não falou aí, não tem febre. Um paciente com descompressão brusca é positivo, é um paciente que já está, se ele tivesse apendicite, já estaria localizado. Teria leucocitose, um monte de coisa, né? E aí já teria mais alguma coisinha. Então, dentro desse contexto, de sete semanas de data de menstruação, não é isso que ele quer que você pense. A apendicite é um diagnóstico diferencial, mas ele não é o principal agora. Gestação ectópica rota, cirurgia, aí eu gostei. Por isso que a paciente está com a pressão arterial reduzida, não está a hipotência, mas está reduzida, e ela está taquicárdica. Tem estágios iniciais de instabilidade hemodinâmica. Não está com instabilidade ainda, mas está indo para a instabilidade. Então, gravidez ectópica rota foi o que eu gostei mais. Doença inflamatória pélvica. Por que eu não marcaria doença inflamatória pélvica? Porque ela está afebril, certo? Outra coisa, ela, além de estar afebril, ela tem sete semanas de menstruação atrasada, e por estar em regular em estado geral, ela teria, possivelmente, alguma leucorréia, né? Alguma leucorréia, alguma cervicite. Mas ele quer dizer, não é uma doença inflamatória pélvica, quando ele fala essas coisas. Então, não pensaria nisso. Aborto ou ameaça de aborto? Aí, se fosse ameaça de aborto, a paciente estaria bem, não estaria em regular em estado geral, não teria problema nenhum e estaria com o colo aberto, se fosse um aborto em curso, e com o colo fechado. E teria sangramento. O principal, de ameaça de aborto, o principal sintoma é o sangramento. E de aborto, o principal sintoma é a questão do colo aberto e sangrando. Mas ela está com 30... Quantas semanas? Ah, não sei, né? Se fosse gestação, seria sete semanas. Então, eu não pensaria em nem aborto, nem ameaça de aborto, tá? E outra coisa. Por que aqui está errado também? A ameaça de aborto, não precisa internar a paciente. O tratamento é ambulatorial. Então, letra D está toda errada, né? Então, a melhor resposta é letra B, gestação ectópica. 19, letra B, meu amiguinho. Fácil. Indo e voltando. Menino, não é fácil demais. Já caiu a questão disso? Já. Por isso que é fácil. Porque é só repeteco. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil.